O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, lembra que a polícia encontrou uma minuta, um plano de golpe na casa dele? Pois é, ele usou a mãe como laranja numa empresa de comércio de animais. O Ibama achou na casa dele 60 aves, algumas em extinção. O ex-ministro, inclusive, acompanhou o presidente Bolsonaro e Paulo Guedes num torneio de bicudos, que é uma ave em extinção famosa pelo canto. E aí o Ibama notificou o ex-ministro pelo sumiço de sete bicudos que tinham lá na casa dele. Agora, Torres é suspeito também de fazer o comércio ilegal desses animais. Uma ave dessa pode valer até 20 mil reais. E o ex-ministro tem 10 dias para apresentar as aves sumidas. Bom, pelo visto, quem vai ter trabalho para sair da gaiola é o Anderson Torres.